Então, para continuar, lhe cedo a Rafael Fontanelle, que nos vai falar de traduzindo o GNOME. Bem-vindo, Rafael. Olá, obrigado, Manuel. Ok, vamos começar. Bom, meu nome é Rafael, como o Manuel falou, eu vou falar sobre a tradução do GNOME. Primeiramente, me apresentando. Eu sou brasileiro, moro no Brasil e contribuo para o GNOME já faz nove anos. Eu comecei na equipe de tradução e na equipe de tradução estou. Atualmente, eu sou coordenador da equipe brasileira de tradução e também contribuo com alguns outros detalhes no GNOME, mas principalmente com tradução. Bom, o que eu quero fazer nessa apresentação, só de uma forma bem resumida, é apresentar para vocês a importância de traduzir o GNOME, a tradução de software livre em geral. Eu quero mostrar o fluxo de tradução, mostrar como a pessoa pode fazer para contribuir do início de se cadastrar, de entrar na plataforma de tradução, até enviar a tradução. E, por fim, eu vou mostrar também algumas ferramentas e alguns recursos que podem ser usados nesse processo para facilitar, para que a tradução não seja uma coisa tão complexa assim. Bom, e aí uma outra coisa é, eu pretendo ao final mostrar um exemplo. Eu quero, eu vou puxar minha tela, vou compartilhar minha tela e aí eu vou mostrar como é que normalmente se faz essa tradução. Ok? Então, vamos lá. Primeiramente, a comunidade é formada de voluntários. Com esses voluntários, de tradução, nenhum deles é remunerado. Então, quem quiser contribuir, é muito bem-vindo. Podem contribuir, seja efetivamente traduzindo ou, pelo menos, relatando o erro. Se você encontrou um erro de tradução, pode avisar, entre em contato com os canais adequados para o seu idioma e fale, olha, aqui tem um erro de tradução. Aqui tem uma... aqui poderia ser traduzido de outra forma. Então, tem muitas formas, tá? E... ok. Então, vamos entrar na importância aqui da tradução. Eu acho que o mais importante de tudo é essa questão da barreira do idioma. Nem todo mundo sabe inglês. Algumas pessoas sabem inglês, mas, às vezes, não são fluentes. Então, você tem um programa que é inglês, você tem uma documentação que é inglês, mas, às vezes, isso pode ser uma barreira, a pessoa pode não conseguir utilizar o programa, ou a pessoa pode ter dificuldade. Então, acaba sendo incômodo e desmotiva o usuário a participar dessa comunidade, participar do programa. Às vezes, é um usuário que poderia relatar um problema, um erro do programa. É um... como, por exemplo, o Felipe Borges e o Georges, que vai falar mais tarde sobre o GTK, sobre desenvolvimento, desculpa. Eles começaram com tradução e, lógico, eles sabiam inglês, né? Eles tinham uma experiência em inglês. Mas eles começaram com tradução e, dali, foram se envolvendo, participando cada vez mais da comunidade, participar cada vez mais do projeto. Então, é uma forma muito boa de fazer com que as pessoas participem, utilizem os programas de software livre. E outro detalhe é que os leitores de tela, o Orca, por exemplo, esses leitores de tela, eles podem estar configurados para português. Se vem uma interface em inglês, isso pode confundir. Ou, mesmo que ele consiga ler em inglês, ele vai ler em inglês e, às vezes, a pessoa também não sabe em inglês. A pessoa está esperando que ouvir um áudio em português e venha um áudio em inglês. Então, realmente, uma tradução, inclusive uma tradução adequada, ela acaba contribuindo realmente muito para o usuário. E tem a questão de valorizar o idioma. No meio computacional, em sites, programas, sistema operacional, se o seu idioma não está lá, ou está mal traduzido, as pessoas acabam desmotivadas de utilizar esse idioma. A pessoa pode acabar utilizando em inglês porque o idioma está muito mal traduzido. Às vezes, tem idiomas que deixam de existir porque as pessoas não utilizam. Eu recebi um relato na África do idioma africander, africaner, alguma coisa assim, é um idioma que está meio que caindo em desuso, porque todo mundo está utilizando o inglês. Então, é, traduzir ajuda a gente a valorizar o nosso próprio idioma. Ok. Então, como é que funciona aqui no Gnome? O Gnome Translation Project é basicamente a equipe, incluindo os coordenadores de cada equipe de tradução. Eu sou coordenador do português brasileiro. Não estou falando de mim, eu estou falando de uma equipe que coordena esses esforços, que coordena a infraestrutura de tradução, que coordena as equipes, todas as equipes que permitem os free requests, quando está perto de um lançamento, eles podem autorizar ou não que uma alteração que adiciona uma nova mensagem de tradução seja implementada agora ou somente depois do lançamento. Então, o Gnome Translation Project, eles usam o Gnome Get Text, que é um padrão com várias ferramentas e formatos de arquivo, de tradução, que muitos projetos implementam. E, bom, eles coordenam esses esforços por meio do Demand Lies. Demand Lies é uma plataforma, é um site que tem na infraestrutura do Gnome. E é por lá que, inclusive, nós, coordenadores de equipe, coordenadores de idioma, nós coordenamos os trabalhos de quem está traduzindo, o que tem para revisar. Desculpa. Então, é lá que é possível baixar os arquivos para a tradução. Lá que o tradutor vai encontrar o que tem para ser feito, pode baixar esses arquivos, traduzir, aí depois eles enviam de novo para o Demand Lies. Vamos entrar mais em detalhes disso aí. Só um momento. Um momento. Ok. Então, como eu falei, o Gnome Translation Project é responsável por coordenar tudo relacionado à tradução. Aqui tem um link para a página Wiki dele, se vocês quiserem ver. Lá tem muita documentação, tanto para desenvolvedor que está querendo internacionalizar o seu programa, ou seja, está querendo fazer com que o seu programa não exiba apenas um idioma, e sim que permita que tradutores traduzam. Nessa página Wiki também tem manual, instruções para tradutor, então lá tem muita informação. Também podem entrar em contato com eles, podem falar com essa equipe lá do Gnome Translation Project, no IRC e na lista de discussão, na mailing list listada aqui. Bom, sobre o Gnome Get Text, aqui eu botei o link da página oficial, para quem não sabe, basicamente ele tem várias ferramentas, e essas ferramentas, o desenvolvedor incorpora essas ferramentas no projeto, elas são utilizadas, tem arquivos e toda uma infraestrutura preparada para internacionalização, e aí, com isso, são gerados esses arquivos. POT quer dizer em inglês, Portable Object Template. Isso aqui é o Portable Object. Basicamente, esse aqui, esse PO, é o arquivo onde o tradutor vai fazer a sua contribuição. O tradutor vai traduzir aqui nesse arquivo, e esse aqui só serve para ter o modelo das mensagens, de forma que quando uma mensagem mais nova aparece, esse arquivo vai ter as mensagens mais novas. Você mescla essas mensagens para que esse aqui seja atualizado, tenha as mensagens mais atuais. Esse .mo é o arquivo de tradução compilado. Os tradutores não mexem com esse arquivo. Esse arquivo aqui vai ser gerado durante a compilação do programa, de forma que o tradutor vai contribuir com esse arquivo atualizado, e quando o programa for compilado, esse arquivo .mo será instalado para o usuário. Ok. E esse formato GetText tem vários... Eles são arquivos textos, tá? Esses aqui, esses dois. Eles são arquivos textos de forma que qualquer editor consegue abrir. Editor de texto, o Nano, VI, G-Edit, e também tem editores especializados. Eu vou mostrar um especializado que facilita muito a vida do tradutor. E aí, a gente tem esse GetText, ele disponibiliza algumas ferramentas que são úteis, podem ser úteis para o tradutor, e para alguns casos, são fundamentais para o desenvolvedor. Só dando algum exemplo, esses arquivos que certamente vocês têm no seu computador, que servem para formatar, para compilar e gerar o arquivo .mo, .mo, esse aqui serve para atualizar o arquivo .po a partir do .pot, ok? Então, esse aqui é o GetText, ele está sempre disponível quando a gente está falando em tradução. E, bom, sobre o DemandLise, aquela plataforma, eu coloquei aqui a URL dele, quem quiser acessar depois para conhecer, eu vou passar por ela para o que vocês conheçam. E aqui, basicamente, a explicação dele, né? É um aplicativo web no que o Gnome utiliza para gerenciar. A localização e tradução são similares, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque são semânticos, assim. Mas, vou me atender ao que mais importa aqui para a questão do Gnome. Mas, então, como eu falei, é lá que o fluxo de tradução é gerenciado. E, bom, o que é o DemandLise, né? Ele é basicamente uma... Ele é feito em Python com o Django. Então, se você sabe Django, se você gostaria de aprender Django, quer contribuir com Django, o DemandLise pode estar precisando de ajuda, melhorar as coisas. Ele apresenta as estatísticas de tradução. Como eu falei lá, conseguimos baixar os arquivos de tradução, mas também conseguimos ver as estatísticas. Então, eu vejo que meu idioma já está 100% em determinada versão do Gnome. Ou não, eu vejo que está faltando alguma coisa. Eu consigo ver que está 90%, então, eu consigo saber que aqui eu posso traduzir para chegar ao 100% de tradução. E, como eu falei, lá a gente gerencia a tradução de forma que nós conseguimos com que o tradutor envie sua tradução e um revisor, ele vai pegar essa tradução e vai fazer a revisão de forma que a gente evita, reduz pelo menos, erros de escrita, erros de entendimento de contexto. Então, a gente consegue atingir uma qualidade melhor na tradução. E, bom, o Damned Lies tem suporte a vários sistemas de controle de versão, né? Praticamente, é mais utilizado o JIT, hoje em dia, mas ele tem suporte a alguns. E, bom, aqui, eu botei o link aqui para a página Wiki do Damned Lies, lá tem várias informações. Inclusive, uma API, REST, para quem gosta de utilizar API para buscar informações, lá tem informações muito úteis. Bom, sobre o fluxo de tradução, deixa eu só mostrar para vocês como é que é o caminho do ponto de vista do tradutor. Se o tradutor não tem conta ainda no Damned Lies, tem que criar uma conta. É simples, entra lá, vai criar uma conta. E aí, antes de contribuir para uma equipe de idioma, tem que primeiro se juntar à equipe. Então, você criou a conta, você vai na equipe do seu idioma e pede para participar. Depois que já está, já faz parte da equipe, é basicamente escolher o que você quer traduzir. Ah, eu quero traduzir o Gnome Shell. Beleza, vai até o Gnome Shell. Entenda, módulo como sendo uma documentação, um programa. Ah, eu quero o Gnome Shell. Vai até o Gnome Shell. Beleza. E aí, em seguida, tem que reservar o módulo para tradução. O recurso de reservar, ele é interessante, é uma forma de evitar que duas pessoas trabalhem ao mesmo tempo no mesmo módulo. Então, evita que outra pessoa consiga traduzir. Quando você marca aquele módulo como reservado, você garante que outra pessoa vai ver, ah, Rafael já reservou esse módulo para tradução. Então, eu vou trabalhar em outro lugar. Eu não vou mexer nesse aqui que já tem contribuição. Em seguida, o tradutor tem que baixar essa tradução, esse arquivo de tradução. Novamente, é aquele arquivo PO que eu mencionei anteriormente. e aí, lá, ele vai fazer a tradução. Eu vou mostrar como é que é isso. E depois que ele termina de fazer a tradução, que ele está satisfeito, ele envia para o Demand Lies. A partir desse momento que ele enviou, agora o tradutor tem que esperar, porque aí entra o trabalho de revisão. Então, tem que esperar um revisor pegar essa contribuição, analisar, e uma vez que o revisor falar que está ok, ele envia, é feito o envio dessa tradução para o código fonte do programa. E aí, pronto, terminou. No próximo lançamento, a sua contribuição já vai estar lá disponível. Agora, vou falar de alguns recursos que podem auxiliar na tradução. O primeiro deles é o G-Translator. O G-Translator é basicamente um editor de arquivos de tradução. É um editor especializado. Ele sabe, ele tem atalhos, ele tem uma interface gráfica que é mais organizada para que o tradutor se concentre exatamente na mensagem que está traduzindo. Ele também avisa quando você errou em alguma coisa, faltou alguma informação que poderia quebrar a compilação do programa. E ele é do Gnome. Inclusive, o mantenedor dele é o Daniel Garcia, que até fez uma apresentação hoje, mais cedo, aqui na Gnome Latam. E é muito útil. Eu gosto da ele. Existem outros programas. Eu não vou ficar listando muitos aqui porque são fáceis de encontrar, mas está aqui uma sugestão. A outra sugestão é o G-Edit ou qualquer outro editor de texto também. O G-Edit não tem nada específico, nada de especial em termos de tradução. Exceto que tenha o realce de sintaxe. Então, você aparece as cores mostrando o que é tradução, o que é comentário, mas, bom, você pode traduzir por ele se quiser. Pode ser um pouquinho mais difícil em alguns aspectos, mas, sim, você pode traduzir usando o G-Edit. esse é um script. Esse transpel eu já uso há muito tempo, ele é basicamente um comando, um script, um script shell de linha de comando que você executa no seu arquivo PO e aí ele vai relatar todos os possíveis erros de escrita. Então, porque às vezes você acaba trocando uma letra ou outra e isso vai, você não percebe. Então, esse transpel ele realmente é muito bom nesse aspecto porque ele relata. Ele relata muito falso positivo, às vezes algumas construções de palavras, coisas de código acabam aparecendo como falso, como erro de escrita. Mas, nada que não possa ser filtrado. Encontre o seu erro de escrita e corrija. Esse Deckard, esse Deckard foi feito por, acho que é Nicolas, eu acho que era da equipe francesa, salvo engano. Esse é um programa que ele renderiza janelas feitas em Glade. Ele só funciona em interface gráfica em Glade. Não funciona em todos e nem todos programas são em Glade. Então, ele não serve sempre. Mas, ele realmente é muito útil porque você não precisa compilar nada, não precisa ficar tendo muita dor de cabeça para descobrir como é que seria uma determinada mensagem nova na interface do programa. É só você abrir esse site, chamar o módulo correto, o nome, sei lá, G-Dit, G-Translator e selecionar o arquivo de UI, de interface de usuário, o arquivo correto e pronto. Ele vai renderizar e vai mostrar para você. Você pode, inclusive, enviar o seu arquivo PO para ele de forma que você vai ver renderizado ali no Deckard, você vai ver como é que ficou a sua tradução. Então, é uma forma de você visualizar, de você testar a sua tradução sem muito esforço. quando você não tem, não sabe do que se trata uma mensagem, não entendeu o contexto da mensagem, você sempre pode analisar o código fonte. Eu utilizo isso muito para ver se, por exemplo, uma mensagem é um botão ou se a mensagem é uma tooltip, se é uma descrição de uma opção de linha de comando. Então, olhar o código fonte, ainda que você não saiba programar, olhar o código fonte pode ajudar a dar uma ideia do que se trata aquela mensagem. E também, lógico, sempre tem a possibilidade de você compilar o programa. Lógico que isso, você tem que saber como compilar, para algumas pessoas isso é simples, para outras talvez um pouco mais complicado, mas você pode compilar o programa antes, colocando o arquivo PO na pasta do projeto. Então, você coloca na pasta do projeto, manda compilar e a partir dali você vai ter o programa com a tradução. Muitas possibilidades. Ok. Deixa eu ativar compartilhamento de tela. Essa tela aqui. Ok. Então, tá bom. Espero que vocês estejam vendo minha tela. Se não tiverem, alguém me notifica aí. Ok. O que a gente está vendo aqui? Deixa eu sair antes, só para vocês verem como é que é. Esse aqui é o Demand Lies. Essa aqui é a tela inicial do Demand Lies. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra para ficar mais fácil. Ok. Como é que faz o zoom? Ok. Beleza. Esse aqui é o Demand Lies. Essa aqui é a tela dele. Aqui tem vários detalhes, como, por exemplo, menciona as equipes. Então, podemos ver todas as equipes, inclusive com o seu respectivo coordenador ou coordenadora. E aqui eu posso entrar, sei lá, japonês, por exemplo. E aqui eu posso ver várias informações. Mas não quero isso no exato instante. Eu também posso ver os idiomas que existem aqui. Aqui eles são listados seja por nome, seja pela sua variante. Normalmente os mais utilizados eles são pelo nome. Temos versões. As versões são basicamente subdivisões da tradução. De forma que uma versão mais antiga eu sei que já foi lançado e que não vai ter mais nenhum lançamento para ela. Então, eu não contribuo para ela. Não há necessidade. Mas, por exemplo, o 3.38 que é a última versão, a versão mais recente antes da estável eu posso contribuir que talvez tenha um novo lançamento. E, lógico, o mais importante é traduzir o 40, esse stable. É o mais importante porque é o que está valendo agora que vai ter novas versões. Tirando os programas, os core apps do Gnome, os programas principais, nós temos outras coisas. Tem infraestrutura como sites como o JHBuild, JHBuild, que é uma solução para compilar programas do... Toda a infraestrutura de programas do Gnome. Gimp, aqui também, aqui tem uma separação. Então, aqui tem algumas divisões e tem programas diferentes em cada divisão. Outras, já não importa muito traduzir que já são bem antigas. E aqui tem os módulos. Como eu falei, os módulos são programas, são documentações. Então, aqui nós vemos vários módulos. Todos os módulos estão aqui. Então, aqui, por exemplo, o Connections do Felipe Borges, o mantenedor, eu posso ver aqui a interface de usuário e também a documentação, o guia. E eu vejo todos os idiomas. eu posso ver o que está 100% traduzido, esse verde aqui são os traduzidos, mas eu posso ver também o que está faltando. Olha só, eu consigo ver que o português tem três mensagens que não estão traduzidas. Repare que o seguinte, aqui é, esse verde são os traduzidos, o laranja são, que estão com mensagens aproximadas, vou falar mais sobre isso, e tem o vermelho que pode ser vermelho que é não traduzido. Veja, aqui o norueguês tem algumas não traduzidas. Mas, vamos lá, eu vou me conectar, eu já tenho conta, se você não tiver conta, é só se registrar, e aí, com essa conta, vai entrar na sua equipe de tradução. Eu vou só me autenticar, opa, problema técnico, voltamos, beleza. Ok, eu já fiz meu login, está aqui a minha cara, eu vou entrar na equipe brasileira, tá ok? Aqui é a página da equipe brasileira, nós vemos aqui os coordenadores, vemos, tem aqui inclusive uma página com dicas sobre tradução brasileira, e aqui nós temos o que está faltando, o que está faltando traduzir e possíveis alvos de contribuição. Nós vemos aqui, aqui a interface gráfica, tá bom? Aqui, se eu quiser contribuir para a interface do programa, a UI do programa, é nessa coluna aqui da esquerda que nós vamos contribuir. Se quisermos contribuir para documentação, inclusive sites, é desse lado que nós contribuímos. Aqui, certamente, é muito mais trabalhoso, porque tem muito mais mensagens, e mensagens muito mais densas, e eu acho que o mais importante é traduzir primeiro aqui essa interface de usuário. Aqui nós vemos que tem outras, como os aplicativos extras, que não são os core, aplicativos principais do Gnome, mas, opa, eu vou pegar uma documentação para mostrar para vocês. Eu entrei na documentação do Gnome 40, aqui eu posso mostrar todos os módulos, inclusive os módulos que já estão 100% traduzidos, aqui nós vemos, por exemplo, que estão todos traduzidos, então, a princípio, eu não preciso mexer com esses, eu posso filtrar para apenas ver os que estão com alguma mensagem para traduzir. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o epifane, o navegador web. Aqui, o tradutor vai ver as seguintes informações, aqui, você vê o módulo que está traduzindo, que eu cliquei no epifane, vemos aqui o branch, o ramo, ramificação, como quiserem, pode ser master, master é o mais recente, talvez esse programa já tenha dividido em uma versão 40, na versão 3.38, outras versões. Eu sei que essa master é a 40 atualmente, porque aqui fala usado nas versões Gnome 40, eu sei que se eu traduzir aqui, essa contribuição vai aparecer no Gnome 40, isso que me importa. Aqui, eu posso baixar o arquivo POT. O arquivo POT, como eu falei antes, ele é meramente um arquivo para atualizar as mensagens. Eu não preciso disso agora, tá? Por quê? Porque eu já criei a tradução e essa tradução já é atualizada automaticamente pelo Demand Lies. Então, eu sei que se eu baixar o arquivo P.O. aqui, eu sei que ele vai estar atualizado. Se eu baixar, traduzir e enviar, eu sei que essa contribuição vai aparecer totalmente atualizada no próximo lançamento. Então, não tem problema. Como eu falei anteriormente, a gente tem que revisar, tem que reservar a primeira tradução. aqui nós vemos as ações. Antes que eu possa enviar qualquer arquivo de tradução, eu tenho que primeiro fazer essa reserva e aí eu clico em enviar. Feita essa reserva, todo mundo vai ver, se entrar nesse módulo aqui, vai ver que Rafael reservou esse módulo para tradução. então, agora, somente eu posso enviar tradução. Mas, lógico, antes de enviar a tradução, eu tenho que baixar. Aqui, é o arquivo PO. Eu vou baixar esse arquivo para o meu computador, mas reparem, é um arquivo texto, que aqui mostra diversas informações que podem ser analisadas com calma. Mostra as contribuições, tem um cabeçalho com diversas informações, que não importa no momento, e tem as mensagens. Essas mensagens, elas estão, aparecem em inglês como NSID e aparecem as traduções como MSG STR. Então, por exemplo, podemos ver que aqui, essa mensagem aqui, ela está traduzida. Aqui aparece o inglês, eu não vou mexer nessa mensagem em inglês. Essa mensagem em inglês é extraída do código fonte, eu não toco nela. A tradução é feita exclusivamente nesse MSG STR. Mas, como eu falei, existem ferramentas que ajudam, que simplificam a tarefa do tradutor. Eu não vou traduzir isso aqui na mão, eu vou traduzir usando o G-Translator, que vai facilitar muito para mim. Vou abrir aqui o G-Translator, ok? Esse aqui é o G-Translator, eu vou abrir o arquivo de tradução, eu baixei ele, então ele está em downloads, está aqui, downloads, abrir. Vamos lá, o que nós estamos vendo aqui? Aqui eu vejo todas as mensagens, aqui, cada linha dessa aqui, é uma mensagem, ok? Aqui eu vejo a mensagem original, é aquele MSG-ID, e aqui embaixo eu vejo a mensagem para ser traduzida, MSG-STR. então assim, esquecendo esses termos técnicos que eu estava falando sobre o arquivo de tradução, aqui basicamente eu só tenho que ver a mensagem original, o que está escrito aqui, e eu tenho que só escrever em inglês aqui embaixo. Existem algumas exceções, como por exemplo, a mensagem Translator Credits. Translator Credits é uma especialidade do Gnome, que é onde o tradutor coloca o período de contribuição, você pode colocar o seu nome para que na tradução apareça um nome. Desculpa, eu esqueci de falar uma coisa, isso aqui é uma documentação, Translator Credits só aparece na documentação. Não, mentira, não, não aparece somente na documentação, estou falando besteira. Na verdade aparece em todas, mas geralmente na interface gráfica nós não colocamos o ano, essa é a diferença. Quando você vai na aba sobre, about do programa, você vai ver os desenvolvedores, arte gráfica e também os tradutores. Bom, o G-Translator tem algumas coisas muito bacanas, uma delas é que ele tem atalhos, coisa que se você editasse num editor de texto simples, você não teria, pelo menos não exatamente da mesma forma. E ele tem uma coisa muito bacana, que é a navegação. Se eu, por exemplo, usar o Alt e Page Up ou Page Down, ele vai navegar entre mensagens não traduzidas. Então, com ele eu consigo, em vez de ficar procurando cadê a mensagem para traduzir, eu posso ir direto. E é isso que eu vou fazer. Eu vou apertar aqui Alt e Page Down. Olha lá, foi direto para a mensagem para traduzir. Vamos observar uns detalhes. Olha a diferença. Está vendo esse usando gestos do mouse? Esse usando gestos do mouse, ele só está normal aqui, preto, sem nenhuma sinalização. Esse laranja aqui, que está meio que em itálico, está inclinado, ele é uma mensagem que está aproximada. Essa aproximada, em inglês, normalmente visto como fuzzy, é uma mensagem que parece muito com uma mensagem que já tinha antes. Quando houve uma atualização dessa mensagem, a infraestrutura do GuiaTex sugeriu essa mensagem anterior. Então, é um reaproveitamento. Essa mensagem não está traduzida. Dessa forma aproximada, ela não vai aparecer ao compilar a documentação. Ela apareceria em inglês. Mas, para mim, tradutor, eu não tenho que voltar traduzido zero. Ele vai mostrar para mim aquela mensagem como sugestão. E mais uma coisa, olha aqui no canto direito. Ele mostra quantos por cento aproximado da versão anterior é. Então, eu sei que essa é uma mensagem muito parecida. Então, vamos lá, eu vou traduzir ela aqui. Então, como é uma documentação, o texto é muito grande, então tem que realmente olhar com calma, com cuidado para não perder nada. Rafael, mais dez minutos. Ui! Ok, beleza, obrigado. Ok, traduzi, mais uma. Ok. aqui eu posso usar também o ctrl espaço para para já ir direto, para puxar a mensagem original. e... Ok, agora eu vejo que está cem por cento traduzido. Ó, cento e oito traduzido e nenhuma aproximada nenhuma não traduzido. Isso aqui eu vou corrigir porque eu sei que está errado. Ok, eu terminei. Eu terminei a tradução, o que eu vou fazer agora? Agora é só enviar a tradução. Eu não vou notificar a equipe, mas você pode fazer isso aqui para notificar toda a equipe de tradução. Vou enviar o arquivo. Ok, eu acabei de enviar a minha contribuição. Como tradutor, eu poderia encerrar aqui. Uma outra coisa que pode fazer também é compilar. No caso de documentação, você pode compilar só clicando aqui e o Damned Lies vai mostrar para você a documentação traduzida, o que facilita muito, você não tem que compilar na linha de comando, mas voltando aqui, eu, como sou coordenador, eu tenho acesso, mais acesso. Eu poderia revisar essa tradução, eu poderia dizendo como entendendo que essa tradução está correta, eu posso só clicar pronto para submissão. Esse pronto aqui vai me permitir enviar a tradução para o código fonte. Mas isso aqui o tradutor não tem acesso, eu que tenho. E com isso, eu envio a tradução para o código fonte. Com isso, acessando o código fonte do Epiphany, nós veremos a contribuição lá. E está feito, agora essa tradução está em 100%. Deixa eu só voltar aqui. E aí? Show. Tá bom. Então, para, finalizando aqui a tradução, a apresentação, eu só gostaria de falar, ao traduzir, muito cuidado, sempre revise a tradução. Eu não revisei, eu não dei muito tempo aqui porque eu já tinha visto antes, eu não fiz agora, mas sempre é bom revisar porque os pequenos podem ter passado. E se tiver, não tiver certeza sobre uma determinada mensagem, não traduza, deixa ela aproximada ou não traduzida e procure qual é o contexto, olhando no código fonte, olhando o Decker, compilando o programa, use outros recursos que pode ser que eu mencionei ou outros que você tenha encontrado. E cuidado com o erro de escrita, às vezes, o erro de escrita mais bobo acaba meio que prejudicando a tradução. E, ok, terminei minha apresentação, nós temos alguma pergunta. Temos algumas perguntas. Quanta gente tem no equipe de tradução do Brasil? No Brasil, ativos não tem muitos. Tem algumas pessoas que vêm e vão. Eu e o Henrico, Henrico que é o outro coordenador, somos os mais antigos, mas estão sempre aceitando tradutores. A verdade é que tem muita tradução, muita coisa para ser traduzido e às vezes a gente não tem o conhecimento técnico e às vezes atrapalha ou a gente não tem tempo. Então, quem quiser vir para contribuir, pode contribuir. as contribuições de tradução são muito importantes para o projeto. Qual a reclamação mais recorrente que você ouve de pessoas que estão começando a caminhar com tradução? Bom, no Gnome especificamente, eu acho que é documentação. Não exatamente documentação, mas é porque a pessoa não sabe por onde começar. Não encontra facilmente a documentação e não é uma documentação que vai no beba, aquela documentação for dummies, aquela documentação mais boba, mais fácil de começar do zero. Eu acho que a documentação sobre tradução eu acho que é uma coisa que está faltando. Eu espero que vídeos como esse ajudem as pessoas a começar, porque eu imagino que o começo é o maior bloqueio, né? A pessoa começar a contribuir quando você não sabe o que é arquivo P.O., o que é get text, e como que eu envio, como é que a cultura de tradução do Gnome, então, isso acaba sendo um obstáculo. Última pergunta, na sua opinião, dá para aprender inglês em meio ao processo de contribuir com tradução? Acredito que sim. Claro que você vê uma mensagem em inglês, você tem que fazê-la traduzida. pode ser uma dificuldade para quem não sabe inglês, mas, por exemplo, nós temos ferramentas de tradução, Google Translate, Google Translate, por exemplo, ela ajuda, não pode ser a única forma de enviar a tradução, porque Google Translate erra, e erra muito, mas ela pode ajudar a ver contextos de uma determinada frase, e também, lógico, podemos pesquisar no Google, pesquisar na internet, como, por exemplo, tem um programa chamado Gnome Recipes, é um programa de receitas culinárias, tem mensagens que são extremamente específicas, eu não entendo muito de culinário, sei algumas coisas, mas termos técnicos, ainda mais termos técnicos em inglês sobre culinária, é um grande desafio, eu aprendi muitas coisas traduzindo, e assim, podemos ver outras mensagens, tem vários programas que estão traduzidos, código fonte, são programas abertos, então você pode ver como é que aquela mensagem foi traduzida em algum determinado momento, e na dúvida tem uma equipe de tradução que está lá junto, que pode ajudar a tirar dúvida, determinar qual que é a melhor tradução para uma determinada frase, então, sim, eu acredito que você pode aprender, e mesmo, até complementando, mesmo que você saiba inglês, traduzir programas, traduzir documentação de programas, é ótimo para você pegar inglês técnico, então, não sabe muito bem o inglês da área de informática, perfeito, traduza que vai ficar muito mais fácil ler e falar inglês, lógico que falar é um pouquinho mais, dá um pouquinho mais trabalho, mas, para saber termos técnicos em inglês, é perfeito, eu particularmente aprendi muito desde que comecei a traduzir. Muito obrigado, Rafael, foi muito interessante. Muito obrigado, mais uma coisa, aqui tem algumas, alguns links, tem o da equipe espanhol, tem o PTBR, e só para realçar aqui a week do Translation Project, qualquer coisa, se quiserem falar comigo no meu e-mail, no Twitter, ou no Telegram, pode me procurar. Obrigado. A próxima charla vai estar a cargo de Daniel Galleguillós e é diseño em GNOME com Engagement Team.